Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sila, estou com a minha filha, Clara, falando com vocês. E hoje pessoal, nós estamos de volta com a continuação do episódio anterior de Granny, pessoal. A Granny pegou a gente, mas eu ainda tenho mais duas vidas e a continuação está muito boa. Então bora lá? Bora! Calma! Muita calma nessa hora, dia 4. Eu só preciso ir lá, pegar a... Gente, eu vou ter que aprender a lidar com aquela aranha. Aqui, ó. Só que agora eu não sei, venho direto. Vem que vem que... Agora tem uma madeira aqui também. Aí, então, não vai direto, porque muito provavelmente ela está ali para trás. A chave especial está ali, eu já nem lembrava mais que a chave especial estava ali. Mas tá bom. Eu vou lá depois pegar, abrir lá. É bom que a carne já está lá para ver qual é o item que tem lá. Eita, manivela! Manivela, manivela! Oh, coisa boa, manivela! Só que eu acho que não dá para ir por ali. Deixa eu ver por onde é que eu tenho que ir. Pela cozinha. Então, eu vou fazer barulho aqui, para eu ir lá na cozinha. Eu vou fazer um barulhinho aqui. Mas eu acho que não é nada que eu não consiga chegar ali. Pelo menos eu acho. Só que em vez de eu inventar, de fazer qualquer coisa primeiro, eu vou ficar paradinha aqui. Para ver o que tem ali no poço. Pessoal, nunca avancei tanto nesse jogo. Só que é uma pena, eu só tenho mais uma vida depois dessa. Mas tá bom. Vamos lá, vou dar um tempo aqui para ver se ela não vai aparecer. Aparentemente, tá de boa. Vamos lá. Não tô fazendo muito barulho, não. Ai, não quero nem olhar para o outro lado. Não quero nem olhar. Ai, sobe. Ai, Deus, ai, Deus, ai, Deus. Ai, a melancia, a playhouse. Caramba. É o melão. Tá bom. Vou botar o melão aqui. Vou fazer essa barulheira aqui. Ela vai vir para cá. E aí, pois é. Agora eu tenho que ir correndo atrás dos itens para pegar o que tiver lá. Aliás, os itens que tiver lá é ótimo, né? Dos... Daquelas engrenagens. Vou lá. Ai, Deus. Vamos lá pegar a chave. Ai, gente, eu achei que essa chave aqui já fosse ser a chave dali da engrenagem, mas não. É a chave, pessoal, da entrada. Fazer barulho aqui para ela vir para cá. E a chave da entrada do carro? É, mas não é a da saída total ainda não. Já ela ali já? Já. Aí, ó. Eu posso vir aqui. Eu posso vir aqui e usar aqui, pessoal. Eu nunca consegui avançar tanto. Mas a questão agora é onde mais falta eu ir. Espera aí. A aranha. Caramba, eu tenho que ir lá na aranha. Aqui, ó. Eu quero pegar a chave que está aqui. Ó. A chave especial. Cadê a chave? Ah, tá. Para ir lá na aranha. Uh, ai, 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 ai. Ela não vai me pegar aqui não, né? Ah, tá. Porque era só o que me faltava ela conseguir me pegar aqui. Nossa, eu ia ficar muito triste, muito chateada. Muito nervosa da vida. Caramba. Tá. Agora eu só preciso conseguir subir. Para a aranha. Pronto. A carne. Se eu bem me lembro, eu deixei a carne ali. Ai, Deus. Onde é que está a vovó? Será que ela veio atrás de mim? O pessoal chega a estar nervosa. Porque eu nunca fui tão longe. E aí, pessoal? Vou, não vou, vou, não vou. Fica aqui. Faço o que da vida? Tá bom. Vai. Vai, mas vou com medo. Gente, eu tô num cagaço. Tá bom. Vamos lá. Usa aqui a chave. E aí, eu não sei se eu fiz barulho. Então, entra. Fiz mó barulhão do mundo. Fiz mó barulhão do mundo. Vamos lá. Vou tentar. Pega aqui a carne. Ai, Deus. Vamos lá. Vamos aqui assim no cantinho. Botar a carne aqui. E aí, a aranha vai lá. Enquanto a aranha tá lá, acho que eu consigo aqui pegar um item. Ai, gente. Me matei pra vir aqui pra pegar esse aqui. O que é isso? A aranha me matou? Caramba. Olha só. Caramba, pessoal. Dia 5. E eu ainda não consegui sair daqui. Bom, pessoal. Eu já tô sem saber o que fazer. Esse é o problema. Porque... Qual foi o lugar que eu esqueci de ver? Eu não sei mais. Porque eu já abri muita coisa. Mas eu acho que a única coisa que tá faltando ali... É o quê? É a porta mesmo, né? É, gente. A única coisa que tá faltando ali... É a chave principal. Mas aí é que tá... Onde é que tá essa chave principal? Podia dar uma dica, né? De onde é que a gente falta... Onde é que falta a gente ir. Aqui não tem nada. Aqui não dá pra ir, né? Não. Aqui eu já olhei tudo. Só falta esse ranch ali. Mas eu não sei o que fazer com esse ranch. Pra cá, até onde eu saiba, também não tem nada. Aqui na cozinha não adianta eu olhar... Ah, peraí. Eu não olhei aqui. Caraca, como é que eu nunca pensei em olhar ali? Meu Deus, eu nunca pensei em olhar ali. Não, entra aí, entra, 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 entra. Meu Deus do céu. E agora, pra onde essa chave? É pra cá. Caramba, eu só tenho uma vida. Agora eu preciso que ela venha pra cá, né? O que que eu vou pegar? Peguei certo. Vem pra cá que eu vou pegar a arma. A arma, dá pra atirar nela. E muito provavelmente dentro do armário da arma... É o que tá aqui? Não, é o que tá aqui. Muito provavelmente esse daqui... Eu não sei se ela tá vindo. Se esconde aqui enquanto é tempo. Isso é, se dá tempo, é tão lento quando me abaixo. Ai. Tá bom. Aí, vamos lá. Aqui, dá pra eu atirar nela. E dá pra atirar? O problema é que eu sou ruim de acertar. Mas eu poderia acertar nela... E... Pegar a chave de fenda que tá lá em cima da escada. Ou ir lá embaixo. Sei lá. Agora eu já não sei mais onde é que eu vou. Meu medo dela voltar. Gente, eu só tenho essa vida. Morreu, morreu, acabou. Tá bom. Vou tentar. Ai, Deus. E aí? Que se eu vir pra cá... Eu só preciso acertar ela. E se eu não acertar ela? Pois é. E se eu não acertar ela? Por isso que é bom... Ai, o ruim é que quando joga as coisas, ó... Joga tudo. Ai, caramba. Ótimo. Maravilha. Olha só como é que a pessoa se enrola. Mas sabe o que é isso? Eu tô nervosa. Porque eu só tenho a vida. Aqui. Eu só queria pegar aquilo dali, ó. Aí. Ai, ai, ai. Não me pega, não me pega, não me pega. Ui. Eu precisava pegar ali e acertar ela porque, às vezes, a chave pode jatar. Ai, gente. Pega isso. Não. Peguei. Vem cá, véia. Vem cá, véia. Tá bom. Não sei se eu vou por aqui, se eu vou por ali. Não, tá? Acho que eu vou por aqui. Ai, Deus. Ai, Deus. Chega a tá nervosa. Com o que que eu posso fazer barulho pra ela vir pra cá sem eu tacar tudo longe? Não fez barulho, não é isso? Caramba. Olha lá. Vem pra cá, vovó. Agora que eu quero fazer barulho com alguma coisa. Vai, faz barulho. Ai, gente. Tô com medo. Tô com muito medo. As vezes eu faço barulho com coisas que eu não quero fazer. Agora, quando eu quero fazer barulho, eu não consigo. Bom, deixa eu ver se eu consigo fazer ali, ó. Consegui. Consegui, mas fiz o maior barulho do mundo. Mas tá bom. Pelo menos eu consegui derrubar. Ai, agora eu faço barulho aqui. Nossa, eu sou muito cagona, né? Se eu fiz barulho ali... Ela não vai tá aqui, né? Fiz o maior barulhão. E aí? Será que ela vai aparecer em algum lugar? Eu fiz barulho... Oi, oi, oi. Ui! Ai, acertei ela. Acertei ela. Caramba. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Caramba. Eu tenho dois minutinhos. Dois minutinhos. Dois minutinhos? Ué, peraí. Eu não tinha acertado ela. Como é que ela apareceu ali se eu tinha acertado ela? Gente, isso daí não pode ser roubo. Isso é roubo. Eu acertei ela. Gente, eu acertei ela. E mesmo assim ela apareceu lá. Ah, que brincadeira de mau gosto. Isso devia ser proibido. Eu acertei ela, poxa. Agora eu vou tentar... Fazer barulho aqui, né? Bem que eu podia conseguir, né? Pega aqui. Pega o tranquilizante aqui. E eu podia conseguir atirar nela aqui, né? Mas o negócio funcionar. De preferência. Ah, pessoal. Eu tô muito perto de conseguir. Ah, tá aí, ó. Será que agora ela dorme? Vamos ver, né? Se agora eu consigo. Ela ainda tá ali? Tá. Então agora acho que eu consigo. Não, eu preciso disso aqui. Só que agora meu cagaço que ela tá ali embaixo. Mas eu tenho dois minutos, não é isso? Então não tem dois minutos que eu tô aqui. Caraca, ela sumiu. Ela sumiu. Não eram dois minutos? Bom, eu vou tentar ir lá. Vai ver. Eu tô desperdiçando umas dois minutos. Aí já consigo usar aqui já? Ai, peguei a chave da Playhouse. Caramba, eu crente, crente que já era a da saída. A da saída? Caramba, pessoal. A da saída deve estar lá na Playhouse. E eu tenho que pegar as engrenagens. O pior de tudo é que lá em cima... Eu não sei. Caramba, eu não sei se a porta tá aberta. Muito provavelmente não está mais. Bom, abri. E agora eu tenho que ir lá pegar as engrenagens. Caramba, uma engrenagem tá lá em cima. Bom, eu vou porque é só pra cá. Ai, meu Deus do céu! Que nervoso! Isso, volta pra ir. Pior que agora eu não sei. Ela vai ficar lá? Tá. Então fica lá. Porque eu tenho que pegar o negócio aqui, ó. Ah, um dos lugares que eu tenho... Ah, tá aberto, tá aberto, tá aberto. Ui. Não, peraí. Tá aberto, tá aberto. Mas muito provavelmente ela vem pra cá. Porque eu fiz todo o barulho do mundo. Caramba, fiz muito barulho. Eu nem tentei abrir aqui, pessoal. Agora que eu tô me tocando. Eu não tentei abrir ali. Só faltava falar que a chave tá ali. Era só também o que me faltava. A chave tá ali dentro. E eu tô indo lá na Playhouse. Gente, se eu tiver indo na Playhouse. E tiver... É... Como é que se fala? É parte de carro. Eu vou ficar muito chateada. Ah, que ótimo. Olha o que a velha safada fez. Ai, gente. Será que eu consigo? Consegui! Caramba! Peraí. Agora eu tenho que... Fazer barulho aqui. Fazer barulho ali. Pra eu colocar isso aqui lá no Playhouse. E eu tô pensando em tentar... Abrir aquele melão lá. Eu tô pensando seriamente em tentar abrir o... Abrir o melão. Eu não sei se é melão que tá ali dentro. Mas eu acho que é. Ó. Aqui... Só que precisa de mais uma. Precisa de mais uma. Mas aí... Eu posso chamar a velha pra cá. De preferência não me enrolar aqui. Que eu vou pegar o dardo. Vim pra cá. Pego o dardo. Aqui, ó. Pego o dardo. Faço barulho aqui. Mas não tem problema. Porque aí eu desço. E aí a velha não me pega. E eu vou lá em cima. Em cima não. É aqui, né? É. É aqui mesmo. Por via das dúvidas eu vou dar um tempinho aqui embaixo. Porque acho que eu só tenho uma vida. Eu não quero desperdiçar essa uma vida. Vou tentar. Acredito que ela não vai vir até aqui. Aí agora eu preciso, ó. Acertar ali. Aí, gente. Eu não posso errar. Não posso errar. Ai, abriu. Fiz barulho? Não sei. Fiz barulho? Sei lá. Não sei se eu fiz barulho. Pelo sim, pelo não. Vou dar um tempinho aqui. Ai, caramba. Então, só pode mesmo estar lá na Playhouse. Cadê? Ai. Ai, gente. E se eu for aqui pelo cantinho? Deu? Deu, né? Deu. Gente. Só pode estar lá na Playhouse. Agora, deixa eu me lembrar. O armário. Não. O armário tá aqui. Fiz barulho. Caramba. Ai, inacredito. Não, 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 não. Ai, caramba. Vai. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Você abaixa e vai. Caramba, eu consegui fugir. Nunca consigo. Agora, pessoal, eu vou tentar ali. Apesar de que não. Eu ia deixar um tranquilizante lá embaixo. Aí. Lá veio ela. Eu acho que a chave pra sair tá lá na Playhouse. Não tem outra mais. Não tem mais o que pode ser. Só pode ser ele ali na Playhouse. Vamos sair. Ela não tá vindo. Pega aqui esse negócio. Desce. Fiz barulho em tudo quanto é lugar, mas tá bom. Na verdade, eu até precisava mesmo que ela viesse pra cá. Fiz barulho em tudo quanto é lugar, mas tudo bem. Que aí eu vou lá no Playhouse. E se Deus quiser, lá já é a chave pra sair dessa casa. Isso aí. Vamos que vamos, pessoal. Vamos que vamos, porque eu nunca cheguei tão longe. Nesse jogo, eu chego a estar nervosa. Fiz barulho em tudo quanto é lugar, mas tudo bem. Porque eu só preciso sair daqui. Pessoal. Ai, pessoal. É agora. Será que tá aqui? Pessoal. É a chave. É a chave. É a chave. É a chave. É a chave da saída. Peraí. É a chave da saída. Peraí. Caramba. Agora eu chamo ela pra cá. Não me enrolo. Espera ela vir. Caraca, pessoal. É a chave da saída. Peraí da saída. Pessoal. 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 Eu vou sair. Eu vou sair. Eu não acredito que eu vou sair. Pessoal. Pessoal, eu saí. Meu Deus. Caramba. Eu não acredito. Que legal. Gente, olha. Eu achei que eu não consegui nunca. A cara fé da velha. Conseguimos. Pessoal. Fugir da vovó. Foi difícil pra caramba. Mas era questão de honra. E eu consegui fugir da velha. Toma, velha maldita. Pessoal. Granny 2. A missão. Acompanhe os próximos capítulos. Hahaha. É que eu, gente. Não tem só Granny 1. Mas... A gente vai acompanhando pra Granny 2. Granny 2. E ainda tem o Granny 3. Que acabou de sair. Mas eu queria passar do 1 primeiro. Pessoal. Pessoal. Se gostaram. Clique em gostei. E se inscreva no canal. Pessoal. Muito obrigada de coração. A todos vocês que nos acompanham. Até o próximo vídeo. E... Tchau, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau.